Olha, aqui vai uma dica muito bacana pra você que tá construindo ou reformando. Chegou no momento de colocar o piso na sua casa? Então, a dica é JG Decorações, que nesse mês de setembro, tá com uma promoção muito legal, seu Geraldo. Conta pra gente. Então, nós vamos esvaziar um pouco o nosso estoque. Nós estamos pra receber novos pisos. Tudo que temos aí no mês de setembro, nós vamos fazer uma promoção especial. Quanto era? Olha, o piso laminado que nós vamos fazer promoção é piso de alta resistência, serve pra área comercial, tá? É um piso que não risca, é um piso sistema clique, aquele travamento. R$ 79,90 é o preço dele. Só que no mês de setembro, nós vamos fazer R$ 49,90. Até a Zeraldo. De R$ 79,90, a gente tá falando do piso comercial. Mais resistente. Mais resistente. Exatamente. Por apenas R$ 49,90, ele é colocado. Esse preço, vamos entregar colocado pra você. Olha só, gente, que promoção imbatível, mas atenção, somente no mês de setembro, aqui na JG Decorações. Quem tá em casa, tem que conhecer também o novo endereço da JG. É muito mais confortável, muito mais fácil o acesso, né? Nós estamos aqui no 21 Centro, que é uma galeria. Está na rua Gustavo Maciel, 2180. E a loja número 5. Loja número 5. Então, venha, converse com o seu Geraldo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Piso de R$ 79,90 por apenas R$ 49,90. A gente tá falando de piso colocado. É só aqui na JG Decorações. Garantia de qualidade.